Olá, gente! Vamos dar início a mais uma edição do 35º ano de trabalho do projeto Sempre um Papo. Meu nome é Afonso Borges e normalmente eu faço uma imensa abertura com currículo, data de nascimento, hora de nascimento e tudo do autor, mas dessa vez não vou fazer nada disso não. Eu queria logo colocar o meu querido amigo José Eduardo Agualusa no ar. Olá, boa noite, boa tarde, não sei ainda, ainda é boa tarde, né? É boa tarde, aqui é boa noite, pode ser boa noite, já deu 18 horas, é boa noite, né? Aí são 21 horas. Aqui são 21 horas, estou em Portugal, estou em Coimbra. Pois é, você está... Bem, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por aceitar o convite do Sempre um Papo, mais uma vez, é sempre uma alegria estar conversando com você e vamos aí dar início, né? Ontem foi com o Walter Hugo e hoje com você. Muito obrigado pela presença. Obrigado, eu. Ontem vi o Walter e gostei muito, devo dizer. Pois é, Zé Eduardo. Enfim, vou te chamar agora de Zé Eduardo. Aliás, a última vez que eu estive com o Walter, curiosamente, a última vez que estive com o Walter, assim, fisicamente, foi precisamente no Friarachá, não é? Foi em Araxá em 2019. Exatamente. Ah, foi. Até dividi uma mesa com o Walter também, não é? Que está registrado, para quem está nos assistindo, no YouTube do Friarachá, está lá documentado, só entrar lá e assistir. Zé, você está em trânsito, né? Você está em Coimbra? Estou em trânsito. Neste tempo de pandemia é complicado, mas estou em trânsito. Sim, eu estava na ilha de Moçambique e tive que vir a Portugal, enfim, por razões de saúde, não minhas, mesmo, mas da minha filha mais pequenina. E estou em Coimbra agora e daqui vou para Lisboa. Zé, mas você vai ficar um tempo aí em Portugal e depois volta? Como é que vai ser? Você vai ficar em Portugal? Nesta altura, nada é certo, né? Neste período que a gente vive, não podemos fazer planos a longo prazo, né? Nem a médio prazo, vamos navegando à vista, né? A prazo nenhum. É, enfim, é navegação à vista. Mas, em princípio, ficarei um, sim, tenho a intenção de ficar ainda um tempo em Lisboa antes de voltar para a ilha. Bem, um dos motivos do nosso encontro é o lançamento no Brasil de um livro que eu gostaria de deixar claro, que seria lançado conosco, né, Zé Duque? É verdade, é verdade. Deveria ter feito a abertura, não é? De afliar a chave, precisamente. A ideia era essa, não é? A ideia era essa. A verdade é que o livro, o livro, o livro, eu terminei de escrever o livro em dezembro de 2019, não é? Foi. O livro devia ter entrado nas gráficas em Portugal em março, para ser lançado em maio. E em março começou esta loucura toda, não é? Enfim, pouco antes, mas em março começaram, começou o confinamento. E o livro acabou, por não ser lançado, quer dizer, não teve um lançamento oficial em Portugal, que foi... eu acabei por fazer, por iniciativa da Livraria da Travessa, de Lisboa, que agora Lisboa tem uma maravilhosa Livraria da Travessa, no Príncipe Real, um lugar maravilhoso também. E, por iniciativa deles, acabei por fazer ali alguns autógrafos. Curiosamente, apareceram praticamente só brasileiros. E foi tudo, não fiz mais nada em Portugal. Depois lancei o livro em Moçambique, aí sim, até fizemos um lançamento bonito, com todas as regras, todo... Mas acabamos de fazer um lançamento muito bonito até. O MIA participou, foi só você. E o lançamento, lançamento, na verdade, o livro só teve lançamento em Moçambique, em Maputo. E já é muito, viu? E já é muito. É, sim, nessas circunstâncias, né? Já é até digno de observação. Vamos falar sobre ele. É um festival literário, onde você reuniu todos os malucos do mundo para se encontrar e tramar a morte de um deles? Não, na verdade, não. Não é tão... não é exatamente um romance policial. Não é a Agatha Christie. Eu sei, é brincadeira. É uma outra coisa. Na verdade, é um festival literário, não é? Na ilha de Moçambique, que junta escritores africanos. É algo que eu gostaria um dia de fazer, porque acho que a ilha tem potencial para isso. E logo no início do festival, há uma grande tempestade no continente. A ilha está separada do continente, portanto, o continente é ali ao lado. E isto é uma coisa que acontece muito. Estamos na ilha e podemos assistir às tempestades no continente. E há uma grande tempestade, os escritores estão precisamente assistindo a uma tempestade no continente. E as comunicações caem. E, portanto, todas as pessoas ali ficam incomunicáveis. E durante vários dias, já há uma semana, ninguém entra na ilha, não sabe o que aconteceu do outro lado. E começa a prosperar o rumor de que o mundo teria acabado. Este, enfim, é o princípio da história. Depois acontecem outras coisas, não é? Para mim, é um romance... Não é um romance sobre a ilha de Moçambique, a ilha está lá. Mas é um romance sobre o poder da palavra. Sei. Posso continuar a falar, mas... Exatamente isso. Onde moram as suas histórias, Zé? Onde? Onde moram as suas histórias? Eu acho que os meus livros são muito diferentes uns dos outros. É, exatamente. Vamos dizer que tem livros que pertencem a uma mesma família, talvez. Por exemplo, este livro, eu acho que pertence à mesma família do Vendo do Outro Passados, à mesma família da Teoria Geral de Esquecimento, no sentido de que são livros de pura ficção, não é? De fabulação pura. Mas, passam-se em lugares muito diferentes, porque eu também tenho livros passados em Goa, na Índia, livros cuja ação se passa sobretudo no Brasil, por exemplo, o ano em que Zumbi tomou o Rio. Tenho um livro de viagens que vai de Luanda até a ilha de Moçambique, aliás, eu fiz essa viagem para poder escrever o livro. Chama-se As Mulheres do Meu Pai. Foi um livro que me deu muito prazer também, todo esse processo de escrita e de pesquisa do livro. E foi a primeira vez que fui à ilha, foi para escrever este livro, para fazer este livro. E fiquei apaixonado pela ilha de Moçambique e estou vivendo o ano. Ultimamente, mais tempo por causa desta, de toda esta situação, acabei passando cinco meses seguidos na ilha, nunca me tinha acontecido isso. Mas, foi a primeira vez que fui, foi exatamente nessa altura, portanto, aí por volta da viragem do século. Eu não tenho muito boa memória, mas foi por aí, 2000, 2001, 2002, que estive na ilha, pela primeira vez. E agora estou há quatro anos a viver assim na ilha, por períodos mais longos. E a ilha tem escola direitinho para... E este é o primeiro romance que, enfim, é um romance que se passa inteiramente na ilha, porque o romance decorre na ilha de Moçambique durante sete dias. E o que é que te atraiu, Santo? São sete dias simbólicos, não são exatamente sete dias. É importante dizer que você é um pai novo, né? Pai de uma maravilhosa menina. Você quer dizer um pai velho, né? Eu ia dizer isso, mas eu fui elegante, eu sei que foi elegante. Tem outros dois. O meu caso, por exemplo, eu sou pai-avô mesmo, assumido. Manuela tem dez anos. Você não, você é mais novo, quem anda é mais nova. Então vou dizer que você é um pai recente, digamos assim. Eu sou mais velho que você, Fonso. É, que é nada. Mais velho que você, mas disfarço melhor. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Mas eu tenho um filho já com 23, atenção. Mas não conta. Isso que eu estou te dizendo. O seu filho com 23 não conta. O que conta agora é que anda. Como é que anda? Falando em que anda, como é que anda esse relacionamento com a sua, com as suas memórias de infância? Porque eu revisito muito as minhas na história da minha filha. Eu sempre acho isso. Eu acho que as crianças nos devolvem à infância, não é? Nos devolvem, de uma certa maneira, nos devolvem à nossa própria infância, não é? E também nos ajudam a olhar o mundo. Os filhos, sempre, não é? Em todas as idades, ao longo, ao longo da vida, não é? Nos prendem ao presente, no fundo, não é? Mas com as crianças pequenas, como a que anda, que está, agora, no fundo, está aprendendo a falar, não é? Ela está com dois anos, fala muito bem. Eu acho esta época extraordinária pela linguagem, não é? É uma coisa que sempre me... Que, aliás, tento roubar dela também, não é? Lembro-me que o Manuel de Barros dizia que roubava muito aos filhos. E eu também roubo, não é? Não só roubo as histórias e a filosofia, a lucidez, porque as crianças têm uma enorme lucidez e todos os dias nos ensinam alguma coisa, mas até o português também, não é? A forma como ela utiliza o português, a descoberta da língua que ela faz todos os dias, que é muito interessante. Certo. E você está se sentindo estimulado a escrever alguma coisa para a criança? Sim, até sim. Sim, até porque, vou dizer, porque ultimamente não tenho feito outra coisa, se não, sobretudo agora, nestes últimos dias, tenho passado mais tempo com ela e conto tantas histórias para ela, não é? E, portanto, até para adormecer também, não é? E, portanto, sempre conto histórias diferentes. O desafio agora é, ela indica-me o que é que quer na história. Normalmente, o bicho que quer, olha, quero hoje, quero uma história com um crocodilo e um sapo. E você inventa? E eu tenho que inventar uma história... Você inventa, Zé? Invento na hora. Ah, que maravilha. E vou dizer, às vezes me surpreende a mim próprio, porque algumas das histórias não são mais. Eu devia tomar nota, não estou tomando nota, porque algumas das histórias não são mais. Às vezes sai uma história boa nisto tudo, outras vezes não. Mas neste processo, às vezes acontece uma boa história, não é? Outras vezes, hoje, por exemplo, estava-lhe a contar... Tu conheces aquela história do Gogol do Nariz, O Homem que Acorda? Não, conta aí, conta para a gente. Russa, uma história... É um clássico russo, não é? É um conto russo de um homem que... Mas resultou muito bem para ela. Porque é um conto interessantíssimo, porque é... Na verdade, é uma... Fala-se muito em realismo mágico. Isto é realismo mágico. Enfim, é mais absurdo. Que é a história de um homem que um dia acorda e não tem nariz. O nariz desapareceu, fugiu, não é? E ele vai à procura do nariz pela cidade. E depois dá parte à polícia do desaparecimento do nariz, etc. E ela adorou a história. E é uma história do Gogol, do clássico russo. Eu sei. Então, às vezes... Queria ouvir você... Às vezes roubo aos outros. Mas outras vezes invento completamente, não é? Ela dá-me uma... Uma personagem, não é? E eu invento a história. Então, sim. Para dizer que sim, sim, sim. Com isto tudo estou convocado. Já poderia escrever para crianças. E tenho vontade de fazer isso. A história do meu livro infantil, O Menino... O Assovio é Encruzilhada, foi assim. Eu fico... Eu fiz a Manuela dormir. Toda noite eu contava uma história diferente. Mas as minhas histórias são absolutamente loucas. Elas não têm nenhum pé com cabeça. E ela já sabe disso. Quando ela fala, vou comer... Mas as crianças gostam, não é? Quer dizer, por exemplo, essa história do nariz, que é realmente... Provavelmente é mais apreciada. Aliás, eu estou dizendo isto, mas estou a me lembrar que muitas das histórias que hoje contamos para crianças não eram inicialmente para crianças. Já li-se no País das Maravilhas, por exemplo. É uma loucura pegada, não é? É um precursor do surrealismo, não é? Do movimento surrealista. Mas as crianças têm uma certa... Um certo encantamento por esse universo do absurdo e do mágico, não é? E não acham estranho. Ela não acha estranho a história do homem ter acordado sem nariz. Para ela não é particularmente estranho, não é? Ok, está bem. Não tem nariz. Olha, foi à procura. Normal. E como é que você tem se comportado na pandemia agora com respeito à sua escritura? Você tem conseguido manter disciplina? Eu tenho amigos que ficam o dia inteiro arrumando casa, você sabe, não é? Olha, eu tenho obrigações, não é? Então, escrevo para jornais, para um jornal brasileiro, para o Globo, escrevo um conto por mês com o Miakoto escreve também para uma revista portuguesa, para a visão. Então, isso só já exige uma certa disciplina. Obriga-me a trabalhar, enfim, com alguma regularidade. E depois estou a preparar outras coisas, não é? Estou a preparar um livro de contos, aliás, com alguns destes contos. E crónicas, que tem contos, crónicas, e também tem umas entradas do meu diário. É um pouco o mesmo modelo que fiz no livro anterior, que se chamava, se chama O Paraíso e Outros Infernos. Este ainda não tem um título, mas é um livro que espero saia em Portugal lá para junho, por aí, não é? E, portanto, também tenho que trabalhar neste livro. Então, tenho dois projetos em Angola que estão a fazer antes da pandemia começar. E esses ficaram atrasados, de facto, esses foram atrasados por causa da pandemia, porque eu terei que voltar a Angola, sobretudo para um deles. E, portanto, estes dois ficaram atrasados com a pandemia, é a verdade. E também é a verdade que, sim, que perdi um pouco o pé. Quer dizer, não... Não... Eu estava ouvindo ontem o Walter falar e com uma certa inveja, porque, aparentemente, o Walter, para ele, ele até diz isso, foi uma coisa proveitosa, porque ele acabou lendo mais, voltando a ler, etc. Comigo não foi exatamente assim, não. Não foi. Não foi. Também porque eu não fiquei fechado em casa, como o Walter. Eu viajei. Com isto tudo tive que viajar. Fiquei um tempo isolado em Lisboa, depois consegui voltar para Moçambique. Não fui logo para a ilha, estive primeiro numa outra cidade, em Nambano, e depois é que fui para a ilha. Então, acabei por estar a viajar. Não com mais tempo parado, é verdade, mas não como o Walter, que está um ano sem viajar. Eu fui viajando, não é? E mudando de casa, etc, etc. Então, também foi uma vida um pouco mais complicada. E com crianças, que o Walter não tem, não é? Tem essa vantagem. Como escritor, é uma vantagem e é uma desvantagem, porque, como eu disse antes, as crianças também nos ensinam imenso e eu roubo muito as minhas crianças. As minhas crianças, enfim, os dois mais velhos já não são crianças. Mas continuam a ensinar-me muito. Eu gostaria de te ouvir mais a respeito do seu processo de escritura. Tem hora, lugar, data, ou vem na hora que faço, você senta e escreve? Olha, na verdade, vem quando eu posso, não é? Porque com isto tudo, a vida é um pouco complicada. Nem sempre tenho... Posso sentar-me e escrever, não é? Estou a fazer outras coisas. Então, é quando eu posso. Mas foi sempre um pouco assim. Se eu puder escolher, se eu estiver realmente, se eu estiver sozinho, eu prefiro escrever de manhã, mas também escrevo bem à tarde, não escrevo normalmente de noite. Zé, outra coisa. Você, apesar de ser um... Apesar não. Mesmo sendo um excelente ficcionista, e nesse mundo a gente estabelece conexões até cerebrais diferentes, como é que você consegue fazer o trânsito entre o momento que você está escrevendo ficção e os momentos que você tem que escrever crônicas? As suas crônicas são muito coladas no real. Raramente, eu, aliás, eu nem lembro, de uma crônica extremamente ficcional sua. como é que você faz assim? Tem algumas. Tem algumas, mas também como eu tenho a ficção, a reserva ficção, mais para o outro, para a visão, não é? Então, na visão é ficção, não são pequenas ficções, são contos, não é? São contos mesmo. Na visão são contos. E no globo eu tento que sejam mais crônicas a partir do real. É isso, não é? São processos muito diferentes, não é? Porque o mais difícil, nos dois casos, atenção, o mais difícil sempre é o tema, não é? É encontrar o tema. O que é que eu vou? Vou escrever sobre o quê? E o conto é a mesma coisa. Só que o conto é um processo que tem aquele processo mais mágico, não é? Sempre lembro um poeta francês que falando de poesia dizia que o primeiro verso é Deus quem dá, não é? E na ficção também é um pouco assim, quer dizer, a primeira frase vem de algum lado, que não sei exatamente de onde, não é? Mas acontece dentro de nós, normalmente. Às vezes é tirada da realidade também, não é? Eu tenho um, neste livro de contos, tenho um conto que eu acho que é um dos contos mais bonitos, que surgiu de um, de uma situação real que nesta pandemia estava viajando, acho que foi até em Iamban, e parámos o carro junto de um restaurante na praia, que é um lugar muito bonito, mas o restaurante parecia bastante abandonado, e quando entrámos, havia um senhor lá dentro e perguntámos, mas o restaurante está aberto? que ele disse, não, já não servimos refeições, mas estamos abertos para a brisa, que eu achei uma expressão muito bonita, bonita, abertos para a brisa, e a partir deste abertos para a brisa, surgiu um conto, então um conto pode surgir assim, de uma expressão, não é? de uma frase, e de uma imagem também, da imagem daquele restaurante, isolado num lugar, numa praia lindíssima, mas ali, como é que aquele restaurante surgiu ali, não é? Então, a partir dessa imagem e dessa frase, abertos para a brisa, surgiu um conto, então às vezes surgem assim, outras vezes é ainda mais misterioso, porque de facto, às vezes surgem de alguns outros lugares, que eu não sei, exatamente, não sei que nome dar, não é? Acontece. Então, talvez os contos têm essa origem, os contos que são literatura pura, vamos dizer, têm uma origem mais misteriosa, não é? As crónicas podem surgir de uma, também de uma frase que se escuta na rua, mas podem surgir de um artigo no jornal, de alguma polémica que esteja no momento, não é? ocorrer, enfim, as crónicas surgem do cotidiano, de facto. Mas às vezes surgem de pequenas histórias do cotidiano, não tem necessariamente de ser os grandes temas do cotidiano, eu até acho que as melhores crónicas normalmente surgem a partir de pequenos acontecimentos. Zé, tem muita gente aqui nos assistindo, eu agradeço a presença de todos, a Nina, a Bianca Ramos, a Eleonora de Barros, muito obrigado por estar aqui com a gente, Eleonora, Miriam Nogueira, Maria Elisa, Celso Adolfo, grande beijo para o Celso, Ale Mota, Flávia Suassuna, cumprindo a promessa, está aqui com a gente de noite, boa noite a todos, peço que se inscrevam, que compartilhem, curtam aí a nossa página e compartilhem essa live enquanto ela acontece, se estiver gostando, se não estiver gostando, pode continuar aí também. Olha, tem algumas perguntas aqui, eu vou fazendo também para que o pessoal participe, Zé, e tem uma pergunta boa aqui, quer ver? Ambram, estava aqui, onde estava? Ale, gosto muito do título, Os Vivos e os Outros, Ale Mota pergunta, como você chegou ao título? Como é que cheguei a esse título? Na verdade, não foi fácil, este livro, alô, posso falar? Pode, eu perdi você um pouco. Não, estou aqui. Você está aí? Estou, estou aqui, por enquanto. A conexão não está muito boa, mas estamos ouvindo perfeitamente. Então, essa é uma boa pergunta, há livros, há livros que nascem a partir do título, então o título não é um problema, por exemplo, A Vida no Céu, que é um romance que eu escrevi para jovens, e que na verdade escrevi juntamente com os meus filhos mais velhos, foi um livro muito divertido, gostaria de escrever, fiquei de escrever mais dois, seria uma trilogia, mas A Vida no Céu surgiu exatamente do título, quer dizer, eu acordei uma manhã e tinha esta frase na cabeça, A Vida no Céu, e a partir daí comecei a imaginar o que seria se houvesse um cataclismo global, a terra aquecesse, se a humanidade fosse forçada a migrar para o céu, construindo balões, construindo grandes dirigíveis, e comecei a imaginar o que seria essa vida no céu. Então, o livro sempre se chamou assim, desde o princípio até o fim. As Mulheres do Meu Pai também, havia esta ideia de uma menina que descobre que o pai teve várias mulheres, e portanto, desde o início o livro se chamava As Mulheres do Meu Pai. E depois já há livros que não têm título, ou têm muitos títulos ao longo do processo de escrita, e chegam ao fim sem título, e às vezes, depois, nessa tarefa de colocar título, nem sempre corre bem, não é? Por exemplo, eu hoje não gosto nada deste título do ano em que o Subito morri, eu acho um título péssimo. Os franceses traduziram o livro e deram um título melhor, chamaram-lhe A Guerra dos Anjos. Com este livro, ele teve vários títulos, não é? Eu sabia que queria... falar do poder da palavra, não é? Mas também tinha esta ideia do fim do mundo. Curiosamente, o livro foi, como eu disse, terminei de escrever o livro em 2019, no final de 2019, mas para mim era um livro sobre o fim de um mundo, não é? Eu lembro. Como é que foi o título do fim do mundo? Um dos títulos que eu queria era O Mais Belo Fim do Mundo. Isso. Mas você não gostou, Afonso. Eu não gostei, eu estou falando para lembrar o título. Eu lembrava, mas não gostou na altura. Os vivos e os outros é ótimo. E olha uma coisa, Afonso, eu não sei se não, hoje, até com tudo o que aconteceu, eu gosto mais desse título. Eu realmente não sei se não deveria ter colocado esse título. Não, você tem mau gosto. Ainda bem que a gente ganhou naquela verdade. Você tem mau gosto. Mas olha, é verdade que este título é mais literário, não é? Os vivos e os outros. E tem tudo a ver com o livro, não é? Não vou agora, mas tem tudo a ver com o livro. Porque o livro é exatamente sobre isso. É também sobre esta... E isso tem semelhanças com este tempo que vivemos. Que é... Os personagens ficam presos numa espécie de limbo, não é? E não sabem exatamente se estão vivos, se estão mortos, não é? Onde é que estão? Como é que podem sair dali? E, finalmente, descobrem que a forma de saírem é através da palavra, através... Contando histórias, que é o que eles estavam a fazer. Ou seja, reinventam o mundo através da palavra, através de histórias. Então, os vivos e os outros, eu estou contente com o título, acho que é um bom título. E é um título mais literário, sem dúvida. Mas o mais belo fim do mundo não é tão mau. E o mais belo fim do mundo surgiu de um episódio real. Esse sim. Isso eu lembro. Até fiz uma crónica com esse título. Que era o mais belo eclipse do mundo. Porque, em determinada altura, houve um eclipse. Claro, o eclipse foi visto. Foi visto, é uma maneira estranha de falar do eclipse, mas, enfim, foi testemunhado. Foi não visto, não é? Foi não visto. Em vários lugares, naturalmente, do mundo. Mas em Angola, na altura, lembro-me, às vezes faço a larida, em Angola, esse eclipse foi um grande acontecimento. Então, houve um jornal que tinha uma reportagem sobre o eclipse e alguém dizia, ah, os nossos eclipses são os mais belos do mundo. E eu fiquei com essa ideia, o mais belo eclipse do mundo. E foi a partir daí que me surgiu o mais belo fim do mundo. Mas não foi bom, não. Ouvir os outros é melhor. Pode estar certo disso. Ó, tem mais pergunta aqui. A Vera Casanova te pergunta como aconteceu a história da Rainha Ginga. A fonte é histórica. O religioso que foi para o Congo é real? Ok. Bem, a Rainha Ginga, por exemplo, é um péssimo título. Esse eu acho ruim. É o título de trabalho. Foi sempre o título de trabalho. E eu cheguei ao fim, não sabia dar. Não sabia. Não sabia dar um título ao livro. E acabou por ficar, como era o título de trabalho, foi sempre aquele título do livro e o editor já tinha aquele título. Acabou por ficar simplesmente a Rainha Ginga e eu coloquei um subtítulo que é Como os africanos inventaram o mundo. Que é melhor o subtítulo, não é? Do que o título em si. A Rainha Ginga é um livro que eu sempre quis escrever, não é? A vida inteira Fui pensando como escrever este livro. Era uma história que me fascinava desde criança. Crescendo em Angola você ouve muito falar na Rainha Ginga o tempo todo, não é? E eu fui recolhendo informação desde a adolescência, não sei. E tinha essa informação comigo. Fui lendo os livros todos, tudo o que havia e há bastante documentação, atenção. Mas não conseguia escrever porque o que eu pretendia fazer era difícil, era contar uma história a partir de dentro, a partir da corte da Rainha Ginga. E aí quando me surgiu aquele narrador que é um padre brasileiro de ascendência africana e indígena aí a história aconteceu muito rapidamente porque já estava dentro de mim. Eu precisava era daquela voz e aquela voz é essencial ali e é importante porque no fundo é um intermediário, não é? Ele é um tradutor, é realmente um tradutor, é alguém que vai para Angola ao serviço da Rainha Ginga como tradutor, como língua e mais do que um tradutor de línguas é um tradutor de mundos, de universos, não é? E é isso que ele faz no livro também. Isto, a figura não é real, é completamente ficcional, mas, de facto, a Rainha Ginga teve, como outros reis angolanos, rei do Congo, etc., recorriam a secretários e a tradutores que muitas vezes, quase sempre, eram padres porque era quem sabia ler e escrever. Na época não havia, a maior parte das pessoas, quase ninguém sabia ler e escrever, mesmo as pessoas da aristocracia não sabiam ler nem escrever, na sua maioria, portanto, os padres sim. E, portanto, também a parte das pessoas contratadas como secretário, como secretários desses reis, dessas autoridades africanas, eram padres. então, é assim, é plausível, esta figura é plausível, mas não é real, não é historicamente, não existiu. A Lê disse que Os Vivos e os Outros é um título tão maravilhoso que a sobrinha dela, que é criança, viu lendo e ficou super intrigada, ou seja, foi aprovado por criança. Então, então está aprovado. Marisa Moura, querida, muito obrigado, Valerinha Andrade aqui também, a Leila Ferreira, querida Leila. Oh, a Leila, eu gosto muito da Leila. Teoria Geral do Esquecimento, eu daria alguns anos da minha vida para ter escrito. Tá bem. Luciana Bessa Silvet coloca numa situação constrangedora. Ela pergunta se você pode, eu vou melhorar a pergunta dela, ela pergunta se você pode falar sobre os escritos, ela perguntou qual que você gosta mais, eu não vou falar isso. Não, você pode falar um pouco sobre a literatura brasileira, o que você tem mais, afinidade sobre a literatura brasileira? Ah, ok, ok, ok. Bem, não é nada constrangedor, porque havia de ser constrangedor absolutamente, não, não, nada, nada, com todo gosto. Todos nós, todos os escritores vêm de outros escritores, nenhum escritor surge do nada, por geração espontânea. Todos nós vimos de alguém, não é? E eu sei de onde venho, eu sei de onde venho, porque às vezes não sabemos, mas eu sei de onde venho, não é? Eu venho do Eça de Queiroz, por exemplo, não é? Venho de uma certa literatura latino-americana, com o Borges, com o Cortázar, com o Garcia Marques, mas também com o Jorge Amado, o Jorge Amado foi muito importante na minha formação, foi um escritor, foi uma das minhas primeiras paixões juvenis. não sei se antes ou depois do Jorge Amado, do Eça de Queiroz, mas foi pela mesma altura, portanto, eu era muito jovem quando comecei a ler o Jorge Amado e foi uma paixão enorme, depois li tudo, li o primeiro e a seguir li tudo, e o Eça a mesma coisa, portanto, foi mais ou menos pela mesma altura. Mas depois houve outros escritores brasileiros importantes para mim, o Ruben Fonseca, houve outros escritores brasileiros importantes. Poesia, porque eu sou, já disse isto várias vezes, eu sou um ficcionista movido a poesia, porque eu leio poesia para escrever ficção, ou seja, realmente leio, quando estou a escrever ficção, quando estou a escrever um romance, preciso muito de ler poesia, não é? Quando aquilo que me empurra para a escrita normalmente é poesia. ficção, outros ficcionistas, outros romancistas também, eventualmente, o Eça, reler esses autores que foram as minhas primeiras paixões, também me ajudam. O Fernando Pessoa do livro Do Desassossego, mas normalmente é poesia, normalmente é poesia. E depois, então, quem que você pode falar um pouco? Quem mais você gosta? O que que te atrai? e o que que te agrada? Na poesia? Eu, a poesia leio desde autores muito antigos e autores contemporâneos. Então, leio todo tipo de autores. Autores aos quais eu retorno e que foram realmente fundamentais para a minha formação também, não é? Alguns autores africanos como o Leopold Sedar Senghor, que é um grande poeta senegalês, que eu acho, infelizmente, no Brasil é pouco conhecido. Mas ele foi bem, em Portugal está bem traduzido e foi publicado com uma boa tradução, mas também não é muito lido, não é muito lido, infelizmente, em todo o universo de língua portuguesa. Mas é um autor que vale a pena conhecer. Eu falei há bocado do livro Desassossego, o Fernando Pessoa no conjunto, eu leio Costelê, mas a minha fixação é realmente o livro do Desassossego. Depois, autores angolanos, o Rui Duarte Carvalho, um autor no qual eu estou a trabalhar agora, inclusive porque fui, enfim, aceitei fazer um roteiro a partir de um livro dele, mas o Rui é uma paixão desde a minha adolescência. grande. Foi assim, é um autor que também foi muito importante para a minha formação, Rui Duarte Carvalho. É um autor que também deveria ser conhecido no Brasil, quer dizer, ele está publicado no Brasil, mas não é suficientemente conhecido. Deveria ser a melhor que isso. E merece, aliás, um reconhecimento muito mais amplo a nível global. Uma grande poetisa portuguesa que eu gosto muito, a Sofia de Melbrainer, também é uma das, enfim, é uma absolutamente central na minha formação. Aliás, eu tenho um romance, o romance que me lançou, foi o meu segundo romance, foi A Estação das Chuvas, tem uma personagem que é uma poetisa e nunca ninguém percebeu isto, nunca ninguém percebeu isto e nunca nenhum crítico apontou isto, mas ela tem alguma coisa da Sofia de Melbrainer. até alguma, alguns acontecimentos biográficos, vamos dizer assim. Enfim, de certa maneira, é também uma homenagem à Sofia, que é uma poetisa que a mim é maravilhosa. Até hoje, absolutamente maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Ah, tem duas coisas. Enfim, agora começa a ser mais conhecida no Brasil também, não é? Em Portugal ela é muito conhecida. Bem, curtam a nossa página e se inscrevam aí na nossa página, compartilhem. Duas perguntas aqui. A Carmen Munari pede para te falar o que você faz da fotografia na sua vida. As fotos da sua página do Instagram são feitas por você? Ou seja, eu aproveito a pergunta dela e peço para você falar da importância da fotografia, inclusive do livro, não é? Novo. Sim, tem um livro lindíssimo, mas o mérito pela beleza do livro não é meu. É da Lúcia, uma brasileira que tinha uma editora de livros arte, não é livros de arte, são livros... O próprio livro é uma obra de arte, não é? E ela foi viver para Portugal e trouxe essa editora com ela e foi a proposta... E ela é que propôs, depois de ver algumas fotos minhas, que se publicasse e depois de ter feito um outro livro com um amigo meu, um artista plástico brasileiro que fica em Berlim e eu colaborei com esse livro com os poemas e depois a Lúcia é que sugeriu fazer um livro, juntar os poemas e a fotografia e é um livro sobre a ilha de Moçambique com poemas meus e fotografias minhas. Realmente é um livro muito, muito, muito bonito mas, enfim, todo o mérito vai para para a Lúcia porque ela é que criou a beleza deste livro. São livros feitos à mão com capulanas são muito bonitos e muito caros. Zé, nesse sentido a fotografia avançou um pouco mais em importância na sua vida, né? Agora, a custa disso tenho duas exposições marcadas para este ano, uma em Maputo, no Centro Cultural Português de Maputo e outra em Portugal, aliás, aqui perto de onde eu estou agora. Não foi uma coisa que eu procurasse, se eu não me considero fotógrafo, atenção, longe disso. Eu sempre fiz fotografia desde muito, desde criança, não é? Comecei porque encontrei uma máquina muito antiga em casa, uma máquina de fole ainda, que usava os negativos enormes, aliás, maravilhosos, porque tinha uma definição muito grande. E comecei a fotografar com aquela máquina e ainda fotografei bastante. E depois tirei um curso de fotografia e na faculdade, eu estudei agronomia em Lisboa, mas na faculdade tínhamos uma câmera escura, tinha um grupo de fotografia. E eu acho que passei mais tempo na câmera escura do que em algumas aulas. E, naturalmente, não tive grande sucesso em agronomia, mas acabei por ficar com... Isso ajudou-me na fotografia, não é? E a fotografia sempre me ajudou também como escritor, porque muitas vezes eu fazia fotografia para me apoiar depois, não é? Na escrita, na documentação, para... Enquanto escrevia os romances. Então, a fotografia sempre me ajudou. Agora, transformou-se numa coisa um pouco diferente, graças à Lúcia Bertazzo, não é? Que inventou... Ela é que me inventou como fotógrafo. Eu não... Não sou fotógrafo. Não me vejo como fotógrafo. É, sim. É um excelente fotógrafo. Deixa de modéstia. Aqui, várias perguntas também. Eu vou aproveitando aqui. O Rafael Nolli, a Flávia Suassuna manda uma difícil aqui. Tem uma dúvida. A escrita... Se for muito difícil, você responde. Eu estava pensando nisso. Fala, você fala. A escrita... A escrita com quebras gramaticais e sintáticas são uma vingança contra o dono da língua? Ou seja, o colonizador? Não sei se... se... se tem isso, não é? Quer dizer, em Angola e em Moçambique há... realmente há uma corrente literária que começa com o Luandino Vieira e o Luandino Vieira nasce do Guimarães Rosa, não é? O Luandino estava preso em Cabo Verde, no Tarrafal, por ter... acusado de atividades terroristas, não é? Atividades subversivas, não é? Por ligação ao movimento nacionalista em Angola. E, enquanto está preso o Luandino, que já tinha publicado... tinha publicado um livro de contos, pelo menos, ele lê o Guimarães Rosa e ao ler o Guimarães Rosa ele percebe que é possível utilizar o português a partir da... inspirado no português popular, falado em Angola, nos mosseques, nas favelas de Luanda. Então, ele reinventa o português de uma forma... aquilo é uma proposta literária e, ao mesmo tempo, é uma proposta nacionalista. Ou seja, ele queria... queria criar algo que não pudesse ser confundido com literatura portuguesa. Ele queria dizer isto, é literatura angolana, nenhum português pode reivindicar este livro. E, portanto, a proposta dele é tanto literária quanto nacionalista. até é mais nacionalista do que literária no início. Eu depois acho que ele acaba por se apaixonar por aquele projeto. Mas, no início, era um projeto político, era um projeto nacionalista. E, portanto, esta vertente, esta escola de Luandino teve alguns seguidores em Angola, mas teve seguidores, sobretudo, fora de Angola, em Moçambique, com o Mia Couto. Porque o Mia começa por ler o Luandino. O Mia não começa por ler o Guimarães Rosa. O Mia começa por ler o Luandino. e é a partir do Luandino que ele cria o seu projeto. Esse projeto com os neologismos, com a subversão da língua, etc, etc. Nunca foi o meu projeto. Nunca foi. Não que eu não goste. Eu lembro-me do imenso, enfim, da imensa paixão quando li pela primeira vez e deslumbramento quando li o Mia. E também o Luandino antes do Mia. Só que eles acabaram por fazer, enfim, projetos literários muito diferentes. Partindo do mesmo, acabaram por fazer coisas muito diferentes. Mas eu gosto muito do Luandino, gosto muito desse Mia inicial. O Mia hoje não faz isso. É outro. Ele teve uma coragem enorme de romper com esse modelo e inventar um outro modelo literário. Mas esse primeiro Mia, eu gosto muito dos dois, mas gosto muito desse primeiro Mia. mas o que eu faço não é isso. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi isso. Então, não. Não. Eventualmente posso, posso fazer um pouco aqui e ali, mas não é o meu modelo. Nunca foi. Eu gostei dessa história. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Defina com toda, é claro, a sua familiaridade quem é o Mia Couto. Olha, sabe que para mim, o Mia Couto, antes de ser escritor, eu sou amigo do Mia Couto há mais de 30 anos, não é? Até tenho uma fotografia, acho que mostrei para você, tenho uma fotografia desse, porque foi uma amiga em comum, professora de literaturas africanas, Ana Mafalda Leite, que nos apresentou, eu tinha escrito uma recensão literária sobre um livro de contos, o primeiro livro de contos do Mia, que eu não sei o que disse, até gostaria de ver hoje, de ler hoje, nunca mais li, não sei o que era, não sei o que era, mas tenho a certeza que era muito positiva, porque lembro-me desse deslumbramento que foi ler o Mia pela primeira vez, foi, e dessa alegria, não é? Então, o Mia leu essa recensão, gostou e pediu a Ana a Ana Mafalda para nos apresentar e nós fomos a um jantar em casa dela, em Lisboa, isso já foi há muito, muito tempo, mas eu tenho uma fotografia desse momento, estamos os dois com umas barbas enormes, muito maiores que a tua, barbas, realmente, sim, de ayatolas, não é assim? A ayatola. Mas, enfim, para dizer isso, que conheço o Mia há muito tempo e o Mia para mim, não é? Se eu for absolutamente sincero, se tivesse que definir o Mia, eu acho que ele é, antes de ser um grande escritor, é um homem bom. É um homem bom. É uma pessoa de uma bondade e de uma generosidade que eu não conheço outra, não conheço mais ninguém assim. Ele é essencialmente um homem bom e, além disso, é um grande, grande, grande escritor. Mas, em primeiro lugar, é um homem bom. bem, tem o Evaldo Costa, faz uma pergunta interessante para você. Penso que a ideia mais... Evaldo é meu amigo também há muito, muito tempo. a pergunta é... A primeira vez que eu fui ao Brasil foi a um festival literário em Pernambuco, no Recife, convidado pelo Evaldo. A pergunta dele demonstra a familiaridade com você. Penso que a ideia mais recorrente de sua obra cabre na expressão fronteiras perdidas e completa. No entanto, tudo seu também revela uma identidade derivada da condição natural de Angola, de falante de português. Como essas dinâmicas se processam em sua mente? O Evaldo conhece Angola. Ele viveu um tempo em Angola, trabalhou em Angola, aliás, com um dos meus melhores amigos. Um fotógrafo brasileiro, fotógrafo e empresário, e marqueteiro político, o Sérgio Guerra. E, portanto, ele conhece Angola. Essa pergunta é interessante. Fronteiras Perdidas é o título de um dos meus livros, é um livro com contos de viagem e, portanto, joga com isso, mas, ao mesmo tempo, é um livro sobre questões de identidade, como são muitos dos meus livros, como são muitos dos livros da literatura angolana ou da literatura africana de uma forma geral, porque são países novos e países novos lidam fatalmente com questões de identidade. E, em Angola, há uma frase, essa frase, essa expressão fronteiras perdidas é usada para definir aquelas pessoas que não sabem de que raça são. Então, a pessoa pode passar por branco, mas não é exatamente um branco. Então, diz, são fronteiras perdidas. Ok? Então, eu gosto muito dessa, desse lugar sem lugar, não é? Desse lugar num marco. Não fronteiras. No fundo, eu gosto de cruzar fronteiras. Eu acho que aquilo que eu gosto de fazer enquanto escritor e enquanto cidadão é combater fronteiras, combater a ideia de fronteiras. É por isso que você decidiu morar numa ilha? Olha, mas é uma ilha muito interessante, porque é uma ilha, exatamente, é uma ilha que tem uma história de confluência. Se alguma coisa caracteriza aquela ilha, é o ser um lugar de encontro, de confluência, ao longo de séculos e séculos. Quando os portugueses chegaram, há 500, há mais, 500 anos, já encontraram uma sociedade completamente mestiçada, não é? Com sua ilis, com a presença de sua ilis, com árabes, com macuas, e, portanto, já eram um lugar de um posto, um interposto comercial muito importante com a Ásia, com toda a Ásia, portanto, desde os chineses aos árabes que vinham de Amã, etc. E isso é o que me fascina na ilha, é ser um lugar de encontros e de cruzamentos culturais. e, portanto, é também um lugar de, vamos dizer, de dinamitação de fronteiras, não é? Está acontecendo a coisa mais engraçada aqui no nosso chat. A Marina Sequito pediu para que você indicasse algumas escritoras africanas de língua portuguesa. Aí ela falou, o pessoal do chat também. Aí algumas pessoas começaram, a Júlia, a leitura, de Moçambique, Paulina Chiziane, Noemi de Souza. Olha, a Noemi, eu conhecia ainda, a Noemi era uma grande, grande figura. Eu conhecia a Noemi, ainda convivi com a Noemi em Lisboa, porque ela viveu, enfim, os últimos anos da vida dela em Lisboa, era jornalista da Lusa e era uma figura interessantíssima. Eu gosto muito da poesia dela, também foi uma poesia importante para a minha formação. Está publicada no Brasil agora, acho que está na Capulana, nesta editora. Capulana. Não tenho a certeza, mas creio que está na Capulana. Em qualquer caso, está publicada e vale muito a pena ler a Noemi. Não, mas aí, Zé, as pessoas estão sugerindo outras. Aqui, ó, a Júlia falou da Isabela Figueiredo, da... Aqui, a Nair Machado, Solto, Nigéria, a Iombi, a Debaio, Buki, Eta, e, é claro, a Chimamanda. Está ótimo aqui, tem um monte de gente sugerindo, um monte de outras escritoras. Muito obrigado. Sim, escritoras nigerianas, sobretudo, não é? São, hoje, são muitas, não é? E cada uma é melhor que a outra, há imensas. E escritores também. Em Angola, há uma poetisa que eu gosto muito, que é bem conhecida no Brasil, no meio académico, mas mereceria, enfim, ser, mereceria ter mais leitores também, e mereceria ter uma boa edição, uma obra completa, publicada, que é a Ana Paula Tavares. Ah, Ana Paula Tavares. Ana Paula é uma maravilha, é uma grande, grande poetisa, que muito, ela trabalha no mesmo, na mesma geografia do Rui Duarte Carvalho, que é o sul de Angola, mas faz isso de uma perspectiva mais feminina, ela trabalha muito sobre a condição da mulher, não é? e eu gosto da Ana Paula desde sempre, portanto, a Ana Paula também faz parte da minha formação como escritor. A Ana Paula, sinceramente, eu acho que merecia ser editada no Brasil, era uma coisa que eu faria com gosto, por exemplo, uma obra completa, ou pelo menos uma seleção do conjunto da boa, assim, um livro grande de poesia, porque ela merece isso, ela merece ter um bom livro sólido, grande, de poesia, publicado no Brasil. Sugestão aos editores, Simone Paulino, ouve aí a sugestão maravilhosa do nosso querido Agualusa. E teria leitores, eu acho que mesmo sempre poesia, que eu sei que sempre tem menos leitores, mas eu estou absolutamente convencido que a Ana Paula tem condições para ter muitos leitores. José, mudando de assunto, dá um status, por favor, das publicações dos seus livros pelo mundo, como é que está? Olha, eu não posso queixar, não posso mesmo, quer dizer, porque neste período da pandemia nós não conseguimos vender livros, não é? No território da língua portuguesa. Em Portugal foi um desastre. Até acho que no Brasil correu bem melhor, acho que os brasileiros estão a ler mais do que os portugueses, mas em Portugal não correu bem. e o nosso mercado, estou a falar dos africanos, é sobretudo, infelizmente ainda, Portugal e Brasil, não é? E a mim o que me ajudou muito, o que tem ajudado são as traduções, portanto, eu tenho continuado a ter traduções, agora tenho traduções, bem, eu tenho, os meus livros, estão traduzidos em mais de 30, a última vez que eu contei, acho que estavam, já tinha passado dos 30 países, não é? Mas há países que estão surgindo agora e que são importantes, por exemplo, além do mercado inglês e americano, que são mercados importantes, eu tenho, por exemplo, um livro de contos agora, também não é fácil publicar contos em inglês e tenho um livro de contos que deverá sair no mercado americano, já está traduzido com a tradução do meu tradutor de sempre, que é o, que é excelente, que é o Daniel Hahn, e tenho também agora na China, na China é um mercado novo, mas é um mercado muito, muito, muito forte. Antes desta pandemia surgir, eu deveria ter feito uma viagem com o Mia pela China durante 15 dias, íamos lançar os nossos livros, cada um ia lançar o seu livro, e entretanto os livros foram publicados, eu já não sei, até já perdi um pouco de conta, acho que tenho 3 ou 4 livros publicados em chinês, na China e também em Taiwan, mas na China concretamente que é um mercado novo e é um mercado muito grande, muito forte e cada vez mais importante, não é? Eu acho mesmo que os mercados verdadeiramente importantes hoje para um escritor provavelmente são o mercado de língua inglesa no Reino Unido e nos Estados Unidos e o mercado chinês. Falando nisso, a teoria geral do esquecimento vai virar filme ou não vai? A teoria geral do esquecimento agora com certeza porque na última Berlinale, que acho que terminou agora, o projeto realizadora, que é uma realizadora árabe e é um projeto franco-alemão, portanto, quem fala comigo normalmente é o produtor francês, é um grande produtor francês e agora esta realizadora ganhou um prémio e, portanto, com esse prémio que implica um apoio para o início do filme, a roteira, etc, etc, portanto, eu acho que agora, sim, acho que agora vai vir à filme. Há outros projetos de filmes, tenho um com o Miyakoto a partir de uma peça de teatro que depois nós transformámos em conto e que está no Terrorista Elegante, que é a Caixa Preta e estão a trabalhar em Portugal para cinema de animação e eu acredito muito nesse projeto, acho que vai ficar muito bonito. Isto já tem cinco anos, portanto, deve estar pronto para o ano, no início do próximo ano. Está aqui na nossa presença aqui do chat um rapaz que recebeu recentemente de um outro rapaz o título O Intérprete de Borboletas. Você conhece ele? Eu gosto muito de dar títulos de atenção. É uma coisa que eu faço com o maior prazer, ainda por cima, amigos e pessoas que eu gosto tanto. mas espero que corra bem o livro, porque se não correr bem vou me sentir culpado achando que foi o título. É o título do novo romance do Sérgio Abranches e cujo título foi sugerido pelo Agualuza. A Leila Ferreira está com a gente aqui. Ô, Leila, não recebi a pergunta, não. Travou aí. Pedro Muriel pergunta se você não vai lançar outro livro de poemas. Não sei, não tenho nada previsto, não é? Eu tenho muito receio de me apresentar como poeta este livro de fotografias que tem poemas meus. Aliás, alguns desses poemas estão também no romance. Um pouquinho transformados, mas estão também no romance. Porque são poemas de uma outra autora, não é? Mas eu não me vejo, quer dizer, pode acontecer até um dia, mas eu não me vejo como poeta, tenho dificuldade em me assumir como poeta. Olha, Valéria Andrade está aqui falando uma coisa legal, que os vivos e os outros seriam literalmente fantásticos no cinema. Concordo com ela. Até concordo com ela, acho que poderia dar um bom filme, sim. Sim, também acho, acho que poderia dar um bom filme. Aliás, o cenário é fantástico porque está pronto, é aquele cenário da ilha. Maria Nazaré Fonseca avisa que a editora Palas, em 2011, lançou o livro Amigos como os frutos. É a poesia reunida da Ana Paula, publicada até 2010. Antigos como os frutos, sim. Mas até 2010, entretanto, ela já publicou outros livros, sim. E também tem um livro de crônicas publicado no Brasil, Ana Paula. Zé, e o que você tem escrito agora atualmente? Porque nós estamos falando hoje de um livro que terminou de ser escrito em 2019. Tem aí um gap de um ano e pouco, né? Não, como eu disse a você, eu estou com dois projetos em Angola, não posso falar muito deles, não quero falar muito deles, não gosto de falar muito. São muito, muito diferentes. Bem, um não tem nada a ver, é uma proposta completamente diferente, mas eu estou extremamente entusiasmado com os dois. E porque me está a dar acesso a universos que, de outra forma, eu não teria acesso a ele. Mas, em ambos os casos, eu vou ter que voltar a Angola e vou ter que passar mais tempo. portanto, este ano, eu penso passar mais tempo em Angola por causa desses dois projetos novos. Muita gente perguntando qual é o impacto, qual foi o impacto da pandemia nos seus textos, mas eu acredito que você já falou sobre isso, né? E é que realmente não foi tanto assim, não é? Porque, primeiro, porque nós, escritores, vivemos uma boa parte da nossa vida em confinamento, não é? Quer dizer, quando estamos a escrever, estamos confinados. E, portanto, os primeiros meses em que fiquei realmente isolado em Lisboa, depois o meu filho foi ter comigo, estava em Inglaterra, ele está a estudar em Inglaterra, e passou um mês ou dois meses comigo. mas a primeira parte eu fiquei totalmente isolado, quer dizer, o primeiro confinamento eu estava isolado. Agora, não foi nada que eu, para mim não foi tão estranho, acho que foi mais estranho para a maioria das pessoas, porque para um escritor que vive nessa situação quando está a escrever, foi uma continuação daquilo que eu já fazia antes, não foi tão estranho, não é? Então, e depois também, como eu disse antes, já respondi, não é? Viajei, estive em Moçambique primeiro em Nhamban, e depois na ilha, então também não foi, eu não fiquei, não fiquei fechado este tempo todo no mesmo lugar, tenho andado, enfim, passando mais tempo do que é costume, porque é verdade que eu não costumo passar um mês, acho que nem duas semanas no mesmo lugar eu costumo passar, mas, e desta vez fiquei, agora fiquei cinco meses seguidos na ilha, foi uma experiência inédita nesse sentido, mas também não foi tão estranho. Para todo mundo, não é, Glalusa, vamos falar a verdade, todas as pessoas nesse planeta estão, estão vivenciando essa experiência que a pandemia nos lançou de confinamento, medo, e reflexão sobre o modo que vivíamos antes, não é? Nesse sentido, o que é que... não tenho a certeza, Afonso, mas espero que sim, quer dizer, o desejável seria isso, seria que as pessoas percebessem que este tipo de civilização não é possível, não podemos continuar a viver como vivíamos, como temos vivido até agora, e portanto, é preciso, é preciso criar novas utopias, atenção, é um pouco aquilo que o meu livro propõe, não é? É preciso criar através da palavra, é preciso imaginar outros mundos, de uma outra maneira, é preciso reiniciar este mundo. Isso sim. Ô Zé, terminou bem, é preciso reiniciar este mundo. Com essa frase, eu desejo que todos estejam bem, seguros, leiam livros, estimulem outras pessoas a ler, essa é a nossa mensagem, a nossa eterna mensagem, não é Zé? É isso, é isso, o importante é que, porque os livros, e sobretudo nesta época, são sempre janelas, janelas sobre outros mundos, janelas sobre o coração das pessoas, não é? Então, os livros, eu tenho insistido muito nisso, acho que os livros desenvolvem a empatia, não é? Porque os livros nos colocam no lugar do outro, e mais do que nunca, neste tempo, o que nós precisamos é empatia, não é? Pensando no Brasil, em particular, neste período terrível que o Brasil atravessa, e que atravessa, sobretudo, porque está a ser governado por pessoas sem empatia, não é? Esse é principal, talvez, o grande defeito, a grande lacuna destas pessoas, não é nem a ignorância, nem a má educação, nem nada disso, é a falta de empatia. Muito obrigado, Zé Eduardo Agualuza, e até breve, até a próxima. Estaremos sempre juntos, né Zé? Muito obrigado, viu? Obrigado, Alfonso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.